Se sua empresa deseja projetar seriedade e credibilidade para o mercado, ela precisa ter fotos e imagens de alta qualidade em seu site, em suas redes sociais. Alô galera, aqui é Irineu, o Pug, CEO da Insidercom. Precisando desse tipo de trabalho? Acesse www.insidercom.com.br e fale com a gente. Sua marca merece ser Insider. Agora fique com uma de nossas produções, o InsiderCast. Lambejos! Olá Insiders, aqui quem fala é Cleiton Lúcio e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um InsiderCast. E hoje nós vamos falar sobre engajamento. Como você pode ter engajamento na sua comunicação. Nós vamos falar também hoje sobre como nós podemos desenvolver técnicas e ferramentas para engajar mais os nossos colaboradores, os nossos parceiros e os nossos clientes. E para falar sobre esse tema, nós temos aqui a nossa entrevistada de hoje. Ela se chama Mariana Dente e é coordenadora de comunicação na Junesse Global. A Junesse Global é uma multinacional que é referência em produtos que atrelam beleza, bem-estar e inovação tecnológica. Mariana, seja muito bem-vinda ao InsiderCast e muito obrigado por aceitar nosso convite. Olha, queria agradecer aí aos Insiders, ao Cleiton pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui participando. E é isso, gente. Vou compartilhar com vocês um pouco da experiência, um pouco do dia-a-dia, da comunicação e esse tal do engajamento aí que é o ouro da comunicação nos tempos que a gente está vivendo hoje. E como sempre também, né, eu tenho aqui o meu amigo Fábio Oliveira. E aí, Fábio, tudo bem? Opa, Cleiton, Mari, Bah. Prazer estar aqui com vocês nessa nave chamada InsiderCast. Estou reencontrando aqui uma grande amiga, Mari. Trabalhamos juntos há longínquos 12, 14 anos atrás. A gente até esqueceu a data aqui, mas é uma honra receber a Mari aqui no InsiderCast e queria colocar aqui pra conversa a querida Bah. Bah, bem-vinda. Oi, Fá. Oi, Cleiton. Oi, Mari. Oi, Insiders. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. E pra começar, eu já tenho pergunta aqui engatilhada. Mari, afinal de contos, como ter o engajamento na sua comunicação? Afinal, quais são as técnicas e ferramentas pra ter colaboradores mais motivados e parceiros e clientes mais satisfeitos? Seja bem-vinda mais uma vez. Olha, Bárbara, essa resposta não é simples, ela tem, mas ela tem um começo, eu acho que a gente começa dele. Então, engajamento é a métrica do público. Então, assim, pra gente entender como ter mais engajamento, a gente tem que conhecer profundamente o nosso público. É ele que vai decidir se ele vai querer engajar ou não. Eu posso ter um conteúdo incrível pra um público determinado, pro meu público interno, mas, no meu caso, né, na Junesse, a força de vendas, esse material maravilhoso não vai funcionar e assim por diante. Então, que é meu público conhecer muito bem essa, essa persona? O que ele tá fazendo agora? Então, agora são, a gente tá gravando aqui, às 19h11. O que meu público-alvo estaria fazendo nesse horário? Como que eu vou impactá-lo nesse momento pra que a minha informação, pra que a minha comunicação, ela seja realmente, ele abraça essa ideia, que ele gosta, que ele curta, que ele comente? Ele tá apto a comentar agora? O que eu quero que ele faça? Então, quem é meu público? O que eu espero desse engajamento? Eu quero que ele comente, eu quero que ele curta, eu quero que ele compartilhe. Entender isso, primeiro ponto, sobre as técnicas, né? Então, parece óbvio, mas não é uma tarefa fácil, né? Então, como você mantém os parceiros, os colaboradores, primeiro definindo quem é quem e essa dica que eu passei pra vocês. Então, o que ele tá fazendo? Quem é ele? O que eu quero que ele faça? Como ele engaja, né? Bom, e aí fazer com que eles sintam parte. Se a gente tá falando de público interno, os colaboradores de uma empresa, muitas vezes o fato de você ter lá na sua carteira de trabalho o nome da empresa não faz você se sentir parte dela. Então, esse é o segredo. E até pro seu cliente, pra sua força de vendas, colaboradores indiretos, as agências, os fornecedores, todos eles precisam sentir-se parte daquilo, daquele projeto. Então, eu acho que o foco é comunicação direcionada pra pessoa certa no momento certo, sabendo que você precisa dessa comunicação, que engajamento você espera e fazendo que ela sinta-se parte, porque aí ela vai engajar. Mari, por falar em engajamento, eu quero extrair o máximo aí do seu conhecimento, até pra auxiliar algo, parte do nosso público que é as grandes, médias e pequenas empresas que acompanham o Insidercast. Que dicas você daria pra essas empresas, de todos esses perfis, para terem uma comunicação mais efetiva, uma comunicação que realmente seja humanizada, que toque o coração dos consumidores, dos colaboradores, dos parceiros. Enfim, queria explorar isso contigo. Olha, eu acho que a diferença de uma média pra uma pequena empresa, em termos de comunicação, é a escala. Então, é basicamente uma pequena empresa, muitas vezes ela tem o recurso pra fazer aquilo por si própria. Então, eu tenho meu pequeno negócio, eu posso fazer essa comunicação humanizada e ela já é naturalmente humanizada, muitas vezes o próprio dono da empresa ou uma empresa menor são os donos que fazem essa comunicação. E também, esse processo de humanização, ele tem que acontecer em todos os pontos. Você falou, Fábio, faz todo sentido. Agora, estamos falando de multinacionais, a gente está falando de empresas que se comunicam com milhares de pessoas todos os dias. Aí, a gente não tem, de repente, humanos pra fazerem isso. Então, eu acho que as grandes empresas, elas têm que recorrer ali a um início de um bot, né, de um robô pra fazer a comunicação inicial e depois, mas o fundo ali no final do funil tem que ser humano pra resolver, muitas vezes, algum processo. Então, acho que a escala, ela vai definir a diferença, a escala, mas no fim do dia é a comunicação humanizada, seja ela feita 100% por humanos, pessoas, ou envolvendo ali os robôs, né? Então, e ter sempre em mente que o cliente quer ser ouvido. Independente do tamanho da sua empresa, o cliente, ele quer ser ouvido, ele tem esse anseio por ser ouvido, não só quando ele tem uma reclamação, mas principalmente, mas quando ele tem vontade de compartilhar a experiência dele com o seu produto. Então, a gente tem que ouvir esse consumidor, conversar com ele, entender que é uma conversa que não termina só com uma mensagem programada ali num WhatsApp Business, ou uma mensagem programada de um bot, tem que levar até o final, e isso sempre acaba no humano, principalmente quando a gente fala de problemas. Acho que é isso, assim, mais na parte de engajamento, porque falando de multinacional, pequenas, médias, empresas, eu não vejo tanta diferença no como fazer, mas muito mais na escala. Mariana, e como é o bastidor de comunicação numa gigante internacional como a Junesse Global? Quais são os desafios que você passa? Olha, eu entendo que, independente do tamanho, a gente, em qualquer tipo de empresa, está lidando com pessoas. Hoje, eu falo, né, o caso da Junesse, a gente é multinacional, a gente tem um público grande, 145 países tem Junesse, a gente troca aí com todo o time global, mas ao mesmo tempo a gente está lidando o tempo inteiro com pessoas, pessoas distintas, então acho que o desafio realmente é sempre você comunicar bem e definir bem aquele público com quem você está falando. Os desafios, os bastidores são, desde, assim, de campanhas que precisam acontecer em duas semanas, então você vem ali um material do nosso time do global, por exemplo, a gente tem que localizar, adaptar para o público brasileiro e, ao mesmo tempo, não pode fugir do coração de uma marca. Então, todos esses desafios fazem parte do nosso dia a dia. O desafio de comunicar, né, ter uma empresa de venda direta, você tem vários clientes, tem o cliente que é a pessoa que vai querer revender o seu produto, então é quase um parceiro de negócio, que ele é um cliente interno, quem já está dentro da empresa já é um desafio conversar com essa pessoa que é quase que um sócio barra cliente, né, então como eu vou comunicar para o meu sócio barra cliente, meu revendedor, meu distribuidor. Entendo que também, para você conversar com o seu consumidor final, a gente tem empresas com produtos variados e produtos variados trazem públicos variados também, então como você comunica sem afastar. Então, esse é um grande desafio também, como que eu vou comunicar o meu produto whey protein e não afastar o meu cliente que é só um creme para rejuvenescimento facial. Então, tem todo esse jogo, principalmente em marcas com portfólios diversos aí, esse é o nosso dia a dia aí, nossos desafios. Mari, acredito que dentro desses desafios é muito importante ter um bom relacionamento com os stakeholders, né, com as pessoas que realmente vão ser porta-vozes da empresa e vão criar esses relacionamentos lá na frente, né. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa importância desse relacionamento e como funciona esse tratamento com os stakeholders numa multinacional, principalmente no segmento de saúde e beleza. Olha, quando a gente fala de stakeholder, né, que são todos os nossos públicos de interesse hoje, e eu vejo que a importância de ter um bom relacionamento com eles é porque, como eu disse, os nossos stakeholders, o nosso cliente, ele quer fazer parte do negócio, ele quer se sentir parte. E eu tenho que entender também como empresa que isso precisa acontecer na prática. Então, a importância desse relacionamento é essa, da gente trazer os stakeholders para perto, porque eles estão em lugares onde eu não estou. Vou dar um exemplo de uma agência, por exemplo, uma agência de PR. Eu não estou no dia a dia do PR, eu não estou conversando com os influenciadores o tempo inteiro, eu não estou em contato com os jornalistas o tempo todo. Então, qual a importância desse tipo de público? É gigantesca, porque eu não estou lá no dia a dia, eu não sou a palavra final. Eu mesmo com os nossos revendedores, os nossos distribuidores, eu não estou no dia a dia da venda. Então, eu preciso ouvir, ele é fonte de informação estratégica. Então, é importante manter esse relacionamento para que eles entendam que a gente é parte de um mesmo projeto, de um mesmo business e que a informação que ele me traz alimenta a estratégia que depois eu vou entregar para ele. Então, isso é para todos os stakeholders, independente de ser distribuidor ou, inclusive, até os nossos sócios, né? Tem sócios fundadores, todo mundo ali tem parte nesse projeto e por isso que a gente tem que estar lado a lado o tempo inteiro. Mari, você falou da questão do relacionamento com todas essas partes interessadas em todo o processo de comunicação. E eu queria entrar um pouquinho agora na questão das ferramentas de comunicação que são utilizadas no seu trabalho. Como que você faz para utilizar de uma forma mais efetiva cada uma delas? Por exemplo, as redes sociais, o WhatsApp, o email marketing, o website, os comunicados internos, mural, o hangout. Como que você utiliza cada ferramenta para se comunicar de uma forma mais adequada com essas partes interessadas? Olha, um grande desafio, acho que independente do tamanho da empresa, é conciliar todo esse fluxo com os canais. Porque o que a gente vê muito, e eu já passei por isso em outras empresas também, é você chegar e ver a comunicação sendo feita da mesma forma, a mesma comunicação, a mesma informação, da mesma forma em todos os canais. Então, hoje, como você falou, temos canal de WhatsApp, canal de lives ao vivo para falar com o distribuidor, a comunicação interna e externa, tem muitos canais, e a primeira coisa é saber que nem tudo precisa ser comunicado em todos os lugares. Então, primeiro ponto para você cuidar, para não ter esse overload de informação igual. A partir do momento que as pessoas veem que a gente está repetindo, de repente, a informação em todos os canais, elas até deixam de seguir algum canal, de ficar atento a algum canal, porque elas falam, bom, eu sei que eu já vi aqui no e-mail marketing, eu não preciso ficar olhando o meu WhatsApp para ver o que tem de novo, porque está sendo tudo muito repetitivo. Então, primeira coisa, nem tudo é para ser comunicado em todos os canais. Entender também, mais uma vez, seu público, então, que tipo de comunicação eu preciso usar no e-mail marketing, por exemplo? É uma comunicação um pouco mais oficial, é aquela comunicação que vai ter mais informação, ou seja, a gente vai ter um pouco mais de texto para o meu distribuidor ou para o meu consumidor, saber mais detalhes de uma promoção, algo mais específico. Ele pode ser até uma landing page para eu levar de uma rede social, de um canal de rede social, para a pessoa saber mais sobre aquele projeto, sobre a promoção, sobre a campanha. Então, esse é o nosso canal de informação mais completa. O WhatsApp, ele é gancho, então, eu vou trabalhar as campanhas em WhatsApp, campanhas que eu preciso, porque eu sei que meu distribuidor, meu consumidor, ele está com o WhatsApp o tempo inteiro na mão, então, é aquilo que eu preciso que ele saiba naquele momento, naquela hora, porque é uma promoção que vai acabar em 24 horas. Então, para isso, a gente trabalha com o WhatsApp. Ou quando eu preciso de um retorno, de uma resposta. Tem comunicação que a gente manda mais informativa, então, vai no e-mail marketing. Agora, se eu preciso de uma resposta, eu quero falar com ele no WhatsApp, eu quero trocar ideia com ele nesse lugar. E educar também. Então, além de você organizar o fluxo a partir de qual conteúdo combina com cada rede, né, para eu comunicar, tem também a questão de educar o seu público. Então, ele tem que entender, e isso depende muito da consistência, você precisa ser consistente para educar o seu público sobre onde ele encontra o que, né. Então, eu vejo, por exemplo, na Junesse, a gente tem um naming rights da Junesse Arena, que é uma arena de, enfim, shows, eventos esportivos lá no Rio de Janeiro, e cai muita gente, caía muita gente nas nossas redes sociais, perguntando quanto que é o ingresso para o show, coisas que a gente não tinha nem como responder, que era direto com quem administra a arena. Então, a gente foi aos poucos, né, educando. Olha, aqui a gente não fala. Antes a gente colocava a promoção de show no nosso Instagram, a gente falou, peraí, se eu estou falando do show, é inevitável que a pessoa venha perguntar do show, do preço, ou, ai, meu ingresso está errado, ai, deu problema. E a gente não quer isso. Então, vamos tirar essa informação daqui para ser consistente e educar. Então, hoje, eles sabem que não é ali o canal de comunicação. Cai sempre um ou outro novo, mas, no geral, a gente consegue ir arrumando, né? Então, educar o seu público para ele saber onde procurar o que ele precisa. Entender que seu público é diverso também. A gente não pode ter na nossa cabeça que, nossa, com certeza, a minha audiência é exatamente essa, a minha persona é essa aqui. Entender que ela pode mudar, e com isso, você também tem que mudar a sua estratégia. Então, de repente, eu vejo que o meu canal de Instagram, ele está se tornando um canal de conversa, que eu queria que acontecesse no Facebook, porque eu quero, porque eu acho que é certo, mas se as coisas estão acontecendo dessa forma, se seu público está indicando que, talvez, esse seja o melhor canal para essa conversa, revê a estratégia. Ao invés de querer forçar, goela abaixo, né, algo no seu público, reveja a estratégia de comunicação, se esse canal é realmente aquilo que você acreditava antes. Muito legal isso que você disse, né? A gente já percebe isso há bastante tempo. Por exemplo, a gente tem várias redes sociais onde a gente trabalha. Então, por exemplo, a gente sabe que no LinkedIn a gente não pode postar muita coisa extremamente descontraída. No Instagram a gente já posta. A gente sabe que no Instagram a gente não vai postar um vídeo, sei lá, de 20 minutos, porque o meio onde a gente está comunicando, ele é diferente. Então, por exemplo, um vídeo maior, né, por exemplo, esse episódio na íntegra, ele vai para o Spotify e o vídeo em si vai para o YouTube. Então, a gente tem que saber realmente trabalhar com o meio aonde a gente está trabalhando e saber como difundir a informação daquele meio. E continuando falando sobre comunicação e sobre como difundir a informação, 2020 foi um ano muito desafiador para todo mundo que se comunica, né? Eu acredito que a gente pode falar que nós estamos vivendo na era do novo normal. E a comunicação ganhou ainda mais relevância nessa era do novo normal. E ela está sendo vista ainda mais como um papel extremamente fundamental na estratégia, né? Principalmente a comunicação interna. E a minha pergunta aqui, Mariana, é a seguinte, né? Por que comunicar-se bem é tão importante para uma empresa, né? E quais são os principais desafios nessa nova era do novo normal que a gente está vivendo? Olha, é muito interessante essa pergunta porque o distanciamento, ele intensificou a demasia, né? O overload de informação. Então, eu sinto que 2020 foi um ano em que as pessoas receberam muito mais informação, as empresas estavam com sede de se comunicar, principalmente digitalmente. Não só a pessoa física, mas a empresa, as marcas, querendo falar, querendo se comunicar, querendo dar sua opinião. E isso causa o overload aí que está onde mora o perigo, né? Então, comunicar-se bem e ser relevante se torna importante. Porque se você tem um assunto relevante na mão, mas você está competindo de uma forma errada ali no overload, nesse mar de informação, a sua informação, ela pode ficar perdida e, enfim, acaba não dando em nada. Então, acho que o distanciamento trouxe esse principal desafio de... Que nem as lives, né? A gente teve um momento que... Ai, que incrível, live, live, live. E, de repente, você não via mais no seu Instagram os stories das pessoas, né? Você só via ali notificações de lives e sempre no mesmo horário. E será que está sendo efetivo isso? E quando você entrava, você via que pessoas com milhões de seguidores tinham pouquíssimas pessoas assistindo aquela live naquele horário. Então, até que ponto esse tipo de comunicação era efetivo? Então, overload é outro desafio em negócios... A maioria dos negócios são, né? Eu estou falando um pouco da minha experiência, do que eu estou vivendo hoje, mas eles dependem muito da presença, eles dependem do relacionamento. E relacionamento é algo que existe entre humanos, né? De humano para humano. Então, você pode ter alguns caminhos, alguns canais digitais, formas de se relacionar com a inteligência artificial, mas é uma questão humana. E se você tem que se afastar dos humanos ali por a questão física, então isso a gente sofre. Empresas que dependem do relacionamento, que vivem do relacionamento, sofrem. mas eu notei essa mudança, momento de aprendizagem mesmo durante o ano de 2020, de como fazer, né? Então, como você traz o calor humano para uma convivência virtual. Então, eu acho que o foco de você, das empresas, né? Da Junesse também foi como que eu simulo a presença à distância. E como eu não só ficar lamentando, né? A falta da presença, ai, mas é tão melhor. Mas o que só o digital pode nos oferecer? E que a presença não poderia oferecer? Como que eu posso aproveitar isso, né? A gente faz muitos eventos presenciais, eventos em arenas, 15 mil pessoas, e aí não tem mais isso. Mas será que não tem algumas coisas que só um evento virtual poderia nos proporcionar? A participação de pessoas que jamais estariam nesse evento, porque moram na China, que moram nos Estados Unidos, um grande palestrante, que eu não poderia ter, ou que a gente nem pensaria em fazer online lá atrás, hoje já virou o que a gente mais faz. Então, eu posso, eu não tenho limites, né? Quando eu falo do virtual. Então, esse é o lado bom. Olhar que só o virtual pode me trazer de diferente, né? Que tipo de experiência virtualmente a gente pode gerar? Então, eu acho que foi um ano difícil, mas um ano que a gente aprendeu e começou a pulsar um pouco de calor também na experiência virtual, porque as pessoas tiveram que a pressão, né, do momento fez que todo mundo pensasse ao mesmo tempo em soluções, e daí eu vejo que surgiram, assim, milhares de ideias boas que não surgiriam em um ano, talvez levassem 10, 15 anos para acontecer mudanças, transformações que aconteceram num curto período de tempo. Então, eu acho que no fim a gente vai se beneficiar, talvez não a gente que está vivendo isso agora, mas as futuras gerações desse salto da comunicação durante 2020, né? Dessa abertura para novas possibilidades. Mari, durante a tua resposta, agora, dessa última pergunta, você falou uma palavra que já engata aqui com a minha pergunta. Você falou sobre perigo. E eu queria entender com você qual que é a importância da gestão de crise reputacional? Por que é tão realmente importante proteger a reputação pessoal e de uma empresa ainda mais de um porte como o da Junesse? Olha, o perigo, eu falo, né, o tamanho é escala. Então, o problema é que numa empresa pequena é pequeno, numa empresa gigante vai ser gigante. Então, a importância de estar de olho em tudo. Eu vejo, assim, a gente viu muitas pesquisas sobre comportamento do usuário, principalmente em redes sociais, sobre o que ele quer ver das marcas. Hoje, não é só você fazer, né, você realmente colocar o pé na jaca para você ser cancelado, né, o pessoal físico, a empresa. Você pode, às vezes, ser cancelado por não se posicionar sobre algum tema. Então, o medo de ficar calado também pode ser um problema. Então, eu acho que é muito importante a gente estar ligado, sim, nas crises mais tradicionais, que são as crises geradas por grandes problemas, mas também naquela crise que pode ser gerada por uma falta de posicionamento da empresa, uma falta de mudança de rota da empresa. Então, eu tinha, por exemplo, um calendário de redes sociais para o meu ano e com a virada, né, do jogo, questão do COVID, a gente teve que mudar, inclusive, mudar o tom, né, do que a gente estava falando, porque as pessoas estavam mais sensíveis. Então, dependendo das palavras que você pode usar, cuidado com tudo, assim, acho que é preciso ter cuidado, mas não ter medo de se posicionar, porque isso pode gerar também uma crise. E estar preparado, né, acho que a melhor coisa que você pode fazer para evitar uma crise, para você gerenciar uma crise e evitar que ela aconteça. Então, uma crise que já se instaurou, aí é o gerenciamento, é se debruçar com todas as equipes, né, de gerenciamento de crise. Normalmente, é bom você ter um grupo de pessoas que já está preparado para o momento que ocorrer uma crise, fazer um board, se juntar para decidir os melhores caminhos. É sempre bom que esse grupo seja diverso também. Então, pessoas pensando diferente, com pensamentos diferentes de áreas distintas também, porque se você gerencia uma crise a partir só do departamento de marketing ou somente a agência de PR, a gente sozinha, eu não vejo muita efetividade nisso, acho que tem que ter um board para gerenciar cada crise e ficar ligado na comunicação, porque é aquilo, uma resposta que você dá que não vai agradar o seu consumidor, daqui a pouco ela pode estar girando no Brasil todo, no mundo todo, os prints, nos canais de televisão, hoje, assim, em questão de minutos. Então, se preparar, media training, então, mostrar para os seus executivos, independente de, a gente vê que existem muitas interferências políticas, de repente, dentro de cada um, cada um tem a sua posição política, dentro de uma corporação também você vai ter isso, mas alertar, principalmente essa questão política, que a hora que ela, quando você emite uma marca, emite uma opinião, mesmo que disfarçada, você vai agradar 50%, e os outros 50%, eles podem se sentir ofendidos, então, como que eu falo? Ou será que eu devo falar? Então, é sempre muito cuidado nesse trato, nesse treinamento, dos porta-vozes, principalmente, tá? E ter todo mundo, os stakeholders também, com esse cuidado. A gente que tem força de vendas, e profissionais que são, eu falo, nosso cliente barra sócio, distribuidor, ele também precisa ser treinado. Então, a gente não pode subestimar ou largar os nossos parceiros, assim, ah, vai, voe. Não, a gente precisa treinar, o media training também tem que existir, eles têm que entender como funciona as redes sociais, porque o distribuidor também é representante da marca. Igual uma farmácia é representante de um produto que ela vende, o nosso distribuidor é o nosso cara, então tudo isso precisa ser muito treinado e acompanhado, né? Você falou em treinamento, você falou em qualificação, exatamente um tema que a gente abordou num episódio com uma especialista sobre o assunto, que foi a Patrícia B. Teixeira, que ela escreveu o primeiro livro sobre gestão de crise aqui no Brasil, e ela fala justamente isso, que sai dez vezes mais barato você fazer a gestão da possível crise do que depois remediar. Foi muito interessante o que ela passou aqui para os insiders. E falar em remédio, a gente tem aqui continuando o futuro, olhando mais para o futuro, né? Essa questão do ambiente de trabalho, da digitalização, da ascensão das redes sociais corporativas, agora do Clubhouse, né? Só se fala no Clubhouse, virou a queridinha aí das redes sociais. Mari, qual, da sua opinião, quais as tendências da comunicação? Para onde a gente vai com esse monte de ferramenta nova? Olha, a gente, na comunicação, a grande tendência é você estar disposto a esquecer quase tudo do que você sabia antes e estar aberto para fazer diferente o novo. Acho que a gente aqui está conversando, o Fábio, a Bárbara, o Cleiton, a gente compartilha de uma mesma geração, né? E a gente viu que em algum momento da história o ICQ, vocês lembram, né? Do ICQ, foi o canal de comunicação, a rede social do momento, passou para o MSN, de repente veio o WhatsApp. Eu pergunto para vocês, vocês estão prontos para, de repente, o WhatsApp mudar? Não vai ser, daqui a algum tempo não vai ser mais o WhatsApp. Será que isso vai acontecer? Quando vai acontecer? Então, a primeira tendência, esteja pronto para esquecer muito do que você sabe, senão você vai ficar parado um tempo. Eu acho que a comunicação humanizada é quase que um clichê, mas precisa ser humanizada, essa coisa de copy-paste, às vezes é um humano fazendo copy-paste, você está perdendo ali uma mão de obra humana, uma inteligência para fazer essa pessoa fazer um copy-paste, sabe? Até que ponto isso é interessante? Então, humanização com o apoio dos bots para você poder escalar melhor essas demandas e fazer com que a resposta seja em tempo real. Então, o bot está ali para suprir a questão física, que não tem como deixar a quantidade de humanos ali para baratear também o processo, mas sempre com um viés humano. Então, a gente tem uma maga-lua da vida que mostra como pode ser humana uma presença virtual. bom, eu acho que a experiência do usuário também, o famoso UX, nada mais é do que a experiência que o usuário tem. Então, no ambiente online, ela vai ser cada vez mais, enfim, vai estar mais em voga, mas no físico também. Então, acho que melhorar essa experiência para que a pessoa saia como advogado da marca, depois que ela tem uma experiência positiva. Eu já entrei em aplicativos, assim, que, poxa, eu nem ia comprar nada naquele aplicativo, mas de tão bom, de tão bonito, de tão fácil, né? Eu acho que a palavra é fácil, tem que facilitar a vida desse usuário. O usuário, ele tem muita concorrência, então, se você for mais um impedimento, mas colocar muita trava, não vai funcionar. Então, o que mais? Bom, vídeos. Então, os vídeos, eu acho que cada vez a gente vai ter essa necessidade de criar conteúdos como vocês fazem, no Insider, você pegar conteúdos completos, mas você desmembrar, porque eu acho que essa questão, você não vai ter mais, ou eu faço um vídeo grande ou um pequeno, não, acho que você precisa ter um conteúdo mais completo para quem quer se aprofundar num tema, mas sem aqueles ganchos ali que vão atrair as pessoas, não funciona mais. Até a forma de você colocar esses vídeos curtos hoje, vou dar um exemplo simples, se você coloca um vídeo no seu perfil do Instagram, lá no feed, e você compartilha esse vídeo nos seus stories, nos stories ele aparece como estático, então a pessoa tem que clicar nesse vídeo para poder assistir. Agora, se eu faço um Reels de 15 segundos e compartilho nos stories, o Reels já é uma forma de você compartilhar nos stories e esse vídeo já entrar em movimento, e não uma imagem estática que você precisa clicar, então tudo isso a gente tem que pensar, eu vou compartilhar um vídeo nos meus stories, que é um vídeo estático ou um Reels que vai possibilitar que a pessoa já ouça a minha voz, veja a minha imagem e sinta vontade de escutar mais. Então, tudo isso de vídeos eu acho que é um segredo. Eventos virtuais também, então, não só eventos corporativos, mas eventos de entretenimento, eu acho que isso é pensar nesses eventos de uma forma diferenciada, eu vejo muito mais do mesmo e o que a gente busca, por exemplo, hoje na empresa que eu estou é o que a gente pode fazer de diferente do que está sendo feito, então, essas novas formas de fazer evento virtual, além do que a gente já conheceu em 2020, então, o evento, tem ali uma bordinha no meu YouTube, meu QR Code que leva para... O que mais que eu posso fazer? Como que eu vou fazer se essa pessoa que está do outro lado se movimentar e querer voltar, querer assistir? Enfim, eu acho que isso não tem alimentação do espaço e os influenciadores também, as pesquisas elas mostram que os influenciadores eles são hoje, uma boa porcentagem, depois eu pego a informação para dar para vocês certinha, mas grande parte das pessoas que utilizam redes sociais hoje no Brasil, elas aguardam ouvir ali uma recomendação de um influenciador, buscam por essa recomendação na hora de comprar ou ficam sabendo do produto através deles, então, a gente vê uma profissionalização maior também dessa turma e dos influenciadores e eles vão crescer ainda mais, eu acho que com o tempo muita gente vai ficar para trás, muita gente quer acabar não se profissionalizando, não levando isso a sério, fazendo propaganda de marcas que não são marcas que a pessoa usa, isso vai afunilar e a gente vai ter aí novos influenciadores, influenciadores que não necessariamente são gigantescos, então, eu vejo a era dos micro influenciadores, a gente já está nela, mas é uma tendência, pessoas como eu, como vocês, compartilhando as suas informações, compartilhando dicas nas redes sociais e gerando demanda demanda, isso já leva também para os afiliados, então, eu, além de ser uma pessoa normal, não sou uma super influenciadora, uma blogueira, esse nome nem faz mais sentido, eu posso também hoje vender produto, então, acho que essa questão das redes de afiliados, ela também tende a crescer muito, muito nos próximos anos. Legal, isso que você disse sobre influenciadores, porque toda vez que eu vou comprar algo que tenha um valor um pouquinho elevado, a primeira coisa que eu faço é buscar um vídeo, seja no YouTube ou seja numa outra plataforma de vídeo para saber mais sobre aquele produto, e o engraçado, que você falou dos grandes influenciadores, quando um grande influenciador fala sobre um produto, não parece ser algo autêntico, hoje em dia a gente procura mais as pessoas que realmente a gente se assemelha, então, às vezes o influenciador ele pode até estar falando tipo, porque ele gostou mesmo, mas já parece um merchan logo de cara, porque ele tem milhões de seguidores, e é muito engraçado isso, porque eu já vinha reparando esse tipo de coisa, para comprar o meu iPhone foi uma briga, porque eu fiquei pesquisando de todas as maneiras e de jeitos possíveis, mas voltando um pouquinho, só isso que eu queria falar, um adendo, mas voltando aqui, eu queria te perguntar o seguinte, eu vi que você tem um violão aí atrás, e já casou até com a minha pergunta, que era sobre você ser apaixonada por música, eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso, e também um pouquinho sobre como você recarrega suas energias nas horas vagas. Olha, a música, eu acho que a música além de ser um, eu falo que é um ócio distrativo, no meu caso, que eu faço música, não só ouço a música, é um ócio ativo, ele faz ali a nossa criatividade, então eu acho muito importante, a música, me ajuda muito quando eu preciso ser criativa, porque a criatividade é um treino, então você está o tempo inteiro treinando, combinar coisas diferentes do seu universo, do seu repertório, para trazer algo novo, então até tem um curso, super indico aí para vocês, um curso reaprendizagem criativa do Murilo Gan, inclusive ele estava fazendo promoções, pode ser que ele esteja gratuito aí para a galera, mas eles, nesse curso, ele fala muito sobre criatividade, ele não chama de criatividade, sim combinatividade, que é a arte de combinar elementos do seu repertório, aqui eu vou dar um exemplo, por exemplo, da raquete de matar mosquito, aquela elétrica, né, então a gente tem ali um objeto que misturou o universo tênis, ping pong, enfim, de esporte, com o universo de mosquito, que é uma demanda, um problema, né, que as pessoas querem, desejado, com uma cerca elétrica, então assim, esses três universos totalmente nada a ver uma coisa com a outra, criaram a raquete elétrica de matar mosquitos, e isso é a criatividade, é combinar coisas já existentes, então eu acho que a música, ela me traz muito de repertório emocional, e aí entrando um pouco quando você falou, né, o que você faz pra, é aquele descanso mesmo, né, de desconectar pra ter esse momento, acho que, basicamente, gente, tentar largar um pouco o celular, principalmente a gente que trabalha com comunicação, que tá o tempo inteiro conectado pra poder saber o que tá acontecendo, pra não ficar de fora, pra não ficar pra trás, mas eu acho que esse momento de descanso, né, tem que tá um pouco apartado da conexão, então a minha forma de buscar um pouco de tranquilidade é desligar o som da conexão, que é barulhento, e descansar, é preparar, cozinhar alguma coisa, né, quando você tá cozinhando, você não pensa muito em outras coisas, então eu acho que é isso, ouvir também conteúdos que não sejam só de comunicação, óbvio que a gente adora ouvir, traz muita coisa boa pro nosso dia a dia de trabalho, mas também ouvir podcasts, assistir filmes, ler revistas, né, revistas, livros de fantasia, que não seja, né, necessariamente algo relacionado ao trabalho, então eu acho que é isso, assim. E aí, só mais um ponto que eu lembrei agora da questão da música e sobre como música faz bem pro nosso cérebro, né, falando aí de uma forma mais fisiológica, pra nossa memória, se a gente parar, você tem ideia de quantas músicas você sabe de cor? É muita música. É, você liga a rádio numa das rádios aí que você gosta, põe sua lista de, sua playlist do Spotify, você vai saber muita música de cor, você vai falar, eu não sabia, eu era capaz de memorizar tanto, então a música, ela trabalha a sua memória, ela faz você trabalhar o cérebro ali pra memorizar as palavras, ela mexe com as emoções também, então ele tem esse poder de te tranquilizar, ela tem esse poder de te deixar mais animado, por exemplo, você não vai fazer um treino super hard lá na academia ouvindo uma música muito tranquila, né, e você não vai fazer um treino de relaxamento ou uma sessão de yoga ouvindo uma música muito pauleira. Há exceções? Ah, conheço gente que faz meditação ouvindo o Marley Manson, mas a música tem esse poder também de mudar o nosso humor e deixar a gente mais em paz. Mari, eu sou completamente apaixonada por música, até por isso que eu fiz a escolha de carreira que eu fiz, né, eu sou formada em rádio e TV para trabalhar de alguma forma um pouquinho mais próximo, né, de música. Não tenho essa habilidade que você tem de compor, de tocar, mas eu gosto muito de ouvir, eu brinco sempre que se eu fosse jogar aquele qual é a música, ah, não ia ter para ninguém, porque toca um segundinho e eu já sei que música que é. Então, compartilho dessa paixão contigo. Mas agora a gente chegou num ponto aqui do nosso episódio que é para assim, como que eu posso dizer? para inspirar os nossos ouvintes. E é o momento que a gente gosta de saber quem é a Mari, né, quais são os desafios que te trouxeram até aqui para que a nossa audiência possa, assim, realmente inspirar em você e, enfim, ter uma jornada tão brilhante quanto a sua. Olha, Bárbara, a música é demais mesmo e um dia a gente conversa e curte um som juntas quando o estudo passar. Mas vamos lá, desafio, né? Eu acho que o primeiro desafio da Mari, né, foi acreditar que ela poderia fazer coisas difíceis, né? Coisas que muita gente poderia dizer que, ah, não, mas você, uma menina, sabe? Eu sempre tive muito isso na minha cabeça de achar que eu era menos do que eu realmente era, né? Eu acho que muita gente enfrenta isso, não só as mulheres, mas homens também, de você falar, mas será? Será que um dia não vão falar assim, gente, um dia a gente estava com a cabeça de contratar essa pessoa, aquela coisa da síndrome do impostor? Então, calar essa voz primeiro, então, a primeira coisa, acho que o desafio que a gente precisa é calar as vozes que estão dentro da gente, que já tem voz externa, né? A gente sabe que tem vozes externas vindas de pessoas que talvez não queiram o nosso bem e tem vozes externas negativas que vêm de pessoas que querem o nosso melhor, né? E essas são aquelas que mexem mais com a gente, mas calar as vozes internas primeiro e acreditar que você pode fazer tudo que você quiser, né? Eu acho que tudo que você precisa aprender, então, que é técnico, você pode aprender, então, existem cursos e hoje também com cursos online mais baratos de marketing digital, curso de design, você consegue fazer, então, não se preocupar tanto será que eu consigo, mas se preocupar com o que é técnico e o que eu posso aprender e o que eu preciso melhorar em mim e acreditar, então, tudo é, digo, não existe essa palavra, mas aprendível, você pode aprender tudo o que você quiser, tá? Tá tudo muito disponível hoje pra gente, então, o medo de não saber, de não conseguir, tá muito voltado com isso, Será que eu consigo? Tem curso pro que é técnico e o que não é técnico você vai aprendendo e desenvolvendo, calando essas vozes internas e se jogando. Eu acho que o meu desafio hoje também é não me contentar com a resposta certa, com a resposta mais óbvia, muitas vezes a gente já tá há tantos anos trabalhando com a comunicação que muitos problemas já passaram pela nossa trajetória e a gente tem o costume de sempre responder com aquela resposta que deu certo lá atrás, então, o exercício que eu me coloco hoje, que eu me proponho e proponho pra quem estiver ouvindo, é não se contentar com uma resposta que tá certa e buscar outras, pode ser que você no fim chegue e fale não realmente aquela resposta era melhor, mas tentar fazer esse exercício, usar a experiência do passado pra agregar e não pra limitar, então é isso, eu tenho experiência, profissionais que são mega experientes, mas se você é limitado à experiência que você teve no passado, você nunca vai trazer algo novo e a gente precisa do que é novo, abraçar os desafios, falar eu posso, eu vou, eu tinha muito medo de falar pra muita gente, então, eu, quando eu penso, eu paro, eu falo assim, Mari, você já falou, pra 15 mil pessoas sobre redes sociais num evento presencial, eu entrei tremendo no palco e saí pulando de alegria e já cometi erros no palco, hoje na Junesse a gente é muito colocado pra falar em convenção, então, já errei nome de distribuidor diamante da Junesse, sabe, troquei o nome, coloquei o nome de um sobre o nome do outro, já passei, era uma surpresa aí, ao invés de segurar o slide, passei o slide sem querer, já cortei a minha própria surpresa, mas depois fiz uma piada disso, então, também não ter medo de errar, né, acho que tem que fracassar, essa é uma outra dica, fracasso, você não é o fracasso que você tem, você é o que você é, mas tentar fracassar mais rápido, que o erro ele aconteça, mas que ele seja rápido, que você tente uma solução, não fique, ah, errei, ah, agora o que eu faço? Não, tá, já foi, passou, então o que a gente pode fazer para arrumar? E se conecta com gente boa, eu falo assim, eu tenho aqui o exemplo do Fábio, por exemplo, a gente trabalhou há mais de 10 anos juntos, né, lá atrás, tivemos aí 10 anos sem nos falar, e eu conheci um profissional lá atrás, então a pessoa que ele era lá atrás criou uma imagem positiva em mim de um bom profissional, de uma pessoa do bem, bacana, e eu também devo ter criado essa imagem lá atrás, então em todos os lugares que você passa, você tem que ser o seu melhor, porque uma hora as oportunidades surgem, esteja conectado com as pessoas e seja sempre o seu melhor para todo mundo, se eu vim aqui conversar com vocês hoje, antes eu peguei qual era o nosso tema, o que eu posso falar, quais são os insights que eu posso trazer, então o que você se propõe a fazer, tente fazer o seu melhor, pode não ser melhor do que o fulano, mas melhor que você pode, e dá certo, gente, as coisas dão certo. Olha, eu posso falar que a recíproca é verdadeira, também você me causa uma boa imagem naquele período que trabalhamos juntos, não trabalhamos na mesma área, não fizemos as mesmas atividades, mas naquele momento que a gente teve os contatos foi muito positivo e ficou uma lembrança muito boa e eu fico muito feliz em ver o quanto você se desenvolveu como profissional também, o quanto que você trouxe de insights positivos aqui para os insiders. Olha, agora chegou a hora da gente finalizar, estamos quase chegando no final aqui do episódio, é aquele momento do ar, né, que todo mundo fala, foi muito bacana, Mário, eu queria que você deixasse para a gente caminhar aqui para os finais aqui do nosso episódio, um recado final e também como os insiders podem encontrar você na internet, nas redes sociais, enfim. Muito legal, gente, muito bom, isso aqui é a prova viva do que eu vou falar agora, o recado final, não subestime nenhuma experiência experiência que vocês tenham, profissional ou pessoal, porque tudo isso, gente, vai levar você aonde você quiser, o que você imaginar você pode, então, desde o dia que você escolheu o seu curso na universidade, ou o dia que você escolheu aquilo que você queria fazer, cada passo, por mais que você pense o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou fazendo esse trabalho, por que eu estou fazendo suco aqui nessa lanchonete, ou por que eu estou fazendo clipping, né, nessa agência, não subestime, porque hoje eu vejo que eu só estou onde estou hoje, e sei que chegarei onde eu, né, ainda quero crescer, obviamente, muito aí na questão da carreira, porque eu passei por cada fase, porque eu conheci cada profissional que eu conheci, e então, não subestime em o que você está fazendo hoje, faça o seu melhor, mesmo naquilo que você não vê muito conexão com aquilo que você deseja lá na frente, e para me encontrar nas redes sociais, então, eu sou a Mariana Dente, Dente de Boca, eu sempre falo, né, na época dos follow-ups aí de assessoria de imprensa, qual que é seu e-mail? Mariana.dente, Dente de Boca, então, é o dente mesmo da boca, Mariana Dente, vocês me encontram no LinkedIn, dessa forma, e também nas redes sociais, no Instagram, Maridente, Maricom Y, dente, arroba, Maridente, é isso. Mari, muito obrigada pela tua participação, por ter aceitado o nosso convite, por ter acreditado no nosso projeto, estar aqui com a gente hoje, a tua conversa me fez relembrar muitas coisas, o teu discurso me fez relembrar uma frase que eu escutei na minha primeira faculdade, que eu não cheguei ao segundo semestre, que foi a hotelaria, que uma professora uma vez disse pra gente assim, nunca subestime o óbvio, e é um pouco disso que você trouxe aqui no teu recado final, né, a gente não pode subestimar as coisas que parecem óbvias demais, a gente sempre tem que achar um lado diferente de tudo isso, né, essa reinvenção é muito importante mesmo, né, e pra se reinventar a gente tem que se redescobrir a cada dia e realmente enxergar o impostor ou impostora que mora dentro da gente, né, inclusive um dos episódios que a gente tem aqui na nossa segunda temporada é com a Mariana de Peron justamente sobre síndrome da impostora, então isso tudo que você foi trazendo foi realmente me reconectando comigo, muito da tua experiência, da tua postura, enfim, muito obrigada, foi um prazer te ouvir, seja sempre muito bem-vinda quando quiser voltar aqui ao nosso espaço, e é isso, eu queria deixar esse recado pra todo mundo, pra fazer essa auto-reflexão de realmente não subestimar o óbvio, seja na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, em todos os sentidos, vamos sempre tentar enxergar as coisas fora da caixinha, eu acho que é importante esse exercício, então eu queria agradecer mais uma vez a você Mari, a todo mundo que está ouvindo a gente, os nossos insiders, ao Fábio, ao Clayton, e chamar o Fá pra dar o recado final dele também, até uma próxima pessoal. Opa, impressionante, o quanto a gente aprende em cada episódio, como a gente é primeiro ouvinte aqui, o Insider vai ouvir depois, ou vai assistir depois aí no YouTube, o quanto a gente aprende com os nossos convidados, o quanto a gente quer extrair aquele 1% do conhecimento, se a gente conseguir extrair 1% de cada um, que eu espero que vocês que estejam nos assistindo ou ouvindo, consigam abstrair esse, trazer pra você um pouco desse conhecimento, assim, é uma honra, é um privilégio fazer parte dessa nave chamada Insidercast. Muito obrigado, Bárbara, obrigado, Mari, Clayton, com você. Foi muito legal ouvir isso que vocês falaram no final do episódio, sobre valorizar tudo o que a gente faz. Eu lembro do discurso do Steve Jobs numa faculdade, não vou lembrar a faculdade agora, mas a essência do discurso dele era o seguinte, ligue os pontos. Às vezes até as experiências que a gente não vê como as melhores das nossas vidas podem nos dar base num futuro próximo ou num futuro até distante pra fazermos coisas que nós queremos fazer. Então, por exemplo, eu trabalho com conteúdo desde 2014 e muita coisa do que eu faço hoje na Insidercom e no Insidercast, eu aprendi ao longo desse período, às vezes não querendo, mas sabendo que aquilo era importante ser aprendido e ser colocado em prática. Então, pra você que tá me ouvindo, pra você que tá nos assistindo, às vezes você não está na melhor situação hoje da sua vida, às vezes você não está no melhor emprego, mas dê sempre o máximo, porque quando você dá o máximo, você inevitavelmente vai evoluir como ser humano e como profissional. E evoluindo como ser humano e profissional, você vai chegar onde você quer chegar, seja no futuro próximo, seja no futuro distante, mas dê o seu máximo sempre. Obrigado, Mari, por aceitar o nosso convite. Bah, muito obrigado também. Fábio, também muito obrigado. E a gente tá chegando ao final do episódio. Se você gostou desse episódio, curte ou compartilha com quem você gosta. Se você quer saber mais sobre os nossos conteúdos, nós estamos em quase todas as redes sociais. Nós estamos no Instagram, arroba InsiderCast, nós estamos no LinkedIn, arroba InsiderCast, nós estamos no YouTube, arroba InsiderCast. E se você quer deixar dúvidas, críticas ou sugestões, nós temos o nosso também contato por e-mail, que é o contrato arroba InsiderCast.com. Então, agradeço a você que me assistiu até aqui e, como sempre, nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau.